Fala aí galera, uma ótima segunda-feira pra você que já tá começando a semana ligadinho, ligadinha aqui no canal do Lessa e nada melhor do que começar essa semana, que é uma semana de estreia em Copa Libertadores na próxima quarta-feira em Lima, no Peru, do que trazendo notícia boa e notícia muito boa sobre Patrocínio Master a gente já vem informando pra vocês aqui, eu já venho trazendo muitas notícias sobre Patrocínio Master já há algum tempo pra vocês, mas hoje tivemos uma atualização importante que envolve o valor que o Fluminense vai receber anualmente da Superbet, o novo patrocinador Márcia do Fluminense, a partir já deste mês de abril e esses valores são surpreendentes porque superam ali um pouco a casa de 50 milhões de reais vou trazer os detalhes pra vocês aqui, dessa matéria que foi publicada pelo GE há pouco, hoje pela manhã explicar tudo e também falar sobre a estreia da Superbet no espaço Márcia da camisa tricolor e claro, Germancano, hoje também é um assunto principal, o Fluminense faz o último treino aqui no Brasil no CT Carlos Chachilho, antes da estreia da Libertadores e esse treino vai definir a participação de Germancano ou não no jogo de estreia contra o Alianza Lima então, por favor, aquele lembrete de sempre, o seu like, se inscreva aqui no canal, é muito importante conto muito com vocês e claro, deixe seu comentário que é sempre muito bem-vindo Então vamos lá galera, recapitulando aqui rapidamente a situação da Superbet novo patrocinador Márcia do Fluminense eu venho, como eu disse pra vocês no vídeo de ontem, apurando sobre o novo patrocínio Márcia do Fluminense desde janeiro, na estreia do Fluminense no Campeonato Carioca e com o passar do tempo, a Superbet surgiu como principal favorito para assumir a camisa do Fluminense e desde então, eu venho trazendo atualizações para vocês a última a gente trouxe lá no Jornada KTO 1902 cravando que a Superbet seria o novo ou a nova patrocinadora Márcia do Fluminense a partir deste mês de abril, após as finais do Campeonato Carioca então você que acompanha aqui o canal do Lessa, já sabia disso faltava realmente confirmar ali a data de lançamento da nova parceria e vai acontecer justamente no primeiro jogo no Maracanã, nesse retorno da temporada contra o Colo-Colo, que vai ser depois na final do Campeonato Carioca e hoje, o Marcelo Neves publicou lá no GE uma informação sobre os valores que o Fluminense vai receber até então, o que eu tinha de informação é que seria de 3 a 4 vezes mais do que o Fluminense recebia da Betano se fosse 4 vezes mais, esse contrato chegaria a 40 milhões de reais mas, o Marcelo Neves publicou nessa matéria hoje pela manhã lá no GE que o Fluminense vai receber, na verdade, 52 milhões de reais por ano ou seja, mais 10 milhões de reais o que coloca o Fluminense entre os 4 clubes mais bem pagos em termos de patrocínio máster do futebol brasileiro porque, sendo esse valor, iguala praticamente o que São Paulo recebe também da Superbet São Paulo, pelo que dizem, recebe algo em torno de 50, 55 milhões de reais então, esse valor igualaria ali o São Paulo e ficaria atrás apenas de Flamengo, Palmeiras e também o Corinthians repito, pelo que a gente tem de informação, pelo que já vê a público o valor de São Paulo, até então, nunca chegou a ser especulado na casa de 60 milhões de reais então, tem essa matéria aí, o contrato é de 3 anos a gente também já tinha informado isso o novo contrato com a Superbet vai até, vai valer pelos próximos 3 anos e a Betano, portanto, vai dar adeus à camisa do Flu bom, esse valor, se confirmar, ele chegará a 5 vezes mais do que a Betano porque a Betano realmente estava pagando algo em torno de 9, 10 milhões chegou a 17 milhões com a premiação da Copa Libertadores o que é assustadoramente pouco para que o mercado paga atualmente de casa de apostas aos principais clubes do país então, o Fluminense, ele se coloca ali como uma grande força por tudo que fez no ano passado e por tudo que há de vir também com Libertadores, com Super Mundial no ano que vem o que a gente tem que procurar detalhar agora, que é importante é saber o que é fixo nesse contrato e o que é variável o que vem de premiação, de metas por exemplo, o Fluminense, se ganhar Libertadores e se chegar, e vai disputar o Mundial, ou vai disputar a Intercontinental vai chegar a esses 50 milhões somente se ganhar Libertadores, a esses 52 milhões ou não? o que é fixo? são, por exemplo, 45 milhões fixos o resto é variável? ou são 40 milhões fixos e 12 milhões são variáveis de acordo com metas alcançadas e com títulos conquistados porque tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro então tem uma série de coisas aí que a gente tem que correr atrás para apurar até porque o próprio presidente Mário Bittencourt já falou sobre isso na entrevista coletiva que muitos clubes divulgam valores muito mais altos do que na realidade é justamente por essa questão de variáveis de acordo com metas o Fluminense não se manifestou, segundo essa matéria do Marcelo Neves não se manifestou, não comentou esses valores a Superbet também não confirma esses valores então é algo que a gente vai ter que correr atrás para tentar apurar e buscar mais detalhes sobre esse novo patrocinador Márcio do Fluminense detalhes financeiros desse contrato que foi fechado após muita discussão, após, enfim, questões jurídicas a multa que tem que ser paga a Betano e obviamente vai ser paga até porque tudo foi construído e eu falei isso também lá atrás o próprio Mário falou sobre isso tudo foi construído de forma muito respeitosa respeitando o contrato com a Betano respeitando a parceria com a Betano que foi sim uma parceria muito importante para o clube num momento difícil de pandemia que a Betano comprou a ideia e colocou dinheiro no Fluminense então havia essa preocupação de fazer algo de uma forma muito respeitosa por toda a relação que foi construída ao longo desse tempo por uma questão de mercado e é assim que acontece o mercado o mercado é quem determina as coisas hoje o mercado ele estava pagando muito mais do que a Betano pagava ao Fluminense chegou-se a discutir uma melhora no contrato a Betano apresentou novos valores mas esses valores ainda foram considerados baixos com isso a Super Beto vai substituir a Betano nesse espaço marcha na camisa do Flu a partir do jogo contra o Colo-Colo e é claro que vale também a gente ressaltar que não é algo que vai resolver todos os problemas do Fluminense não são 50 milhões de reais que vão fazer do Fluminense uma potência mas é evidente que é uma demonstração de força é um peso muito grande você está ali entre os quatro principais patrocínios do Master do país isso aí tem um peso passa um recado muito importante para o mercado de que a camisa do Fluminense vale muito mais do que valia há pouco tempo de que o Fluminense hoje ele está num nível muito diferente numa prateleira diferente acho que esse recado é bom de uma forma geral e serve para tudo o clube dá um passo gigante para de fato se firmar ali entre as principais forças do país com regularidade buscando valores mais altos buscando melhores jogadores e disputando as principais competições e não só disputando brigando pelo título delas acho que esse é o principal recado é mais um passo que o Fluminense dá nesse sentido se você está satisfeito com esse valor da Superbet o que vocês acham? deixa aqui no comentário se você está satisfeito ou não com esse valor oferecido pela Superbet então aliás para você que já está ansioso aguardando para comprar a nova camisa do Fluminense com o patrocínio Jara Superbet em breve vai acontecer e claro lá na Food Fanatics você vai ter um super desconto especial de 10% utilizando o cupom JORNADA10 10% utilizando o cupom JORNADA10 lá na Food Fanatics e também mais 10% de desconto no Pix então essa camisa vai sair muito mais barata para você para você que realmente eu sei que tem gente esperando por isso aguarde porque em breve vai chegar beleza? e para a gente fechar aqui Germán Cano hoje também é uma grande pauta do dia Germán Cano viaja para Lima ou não viaja? muito importante isso o treino de hoje no CT Teclas Faxilho a última atividade aqui no Brasil onde está a estreia na Libertadores vai definir isso o Cano vinha fazendo um trabalho também específico paralelamente na academia a informação que eu tinha é de que a tendência é de que ele treinasse hoje e depois com isso viajasse com a delegação então vamos aguardar para ver se isso vai se confirmar Ganso está fora da partida Ganso é pequeno jogadores que estão lesionados e Marlon estão fora JK e Diogo Barbosa suspensos são desfalques confirmados beleza galera? era isso então não esquece por favor deixe seu comentário se inscreva aqui no canal e ao longo do dia a gente volta com muito mais informações um abraço